Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer o melhor brigadeiro do mundo! Sim, gente! Aí vocês me perguntam por que eu tô fazendo brigadeiro, né? Hoje é aniversário do meu irmão, então a gente tá fazendo, tipo, uma festinha em família, vamos dizer assim, pra não passar em branco. Então, como presente de aniversário, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, pra depois que acabar o vídeo, vocês irem lá e se inscreverem no canal dele, tá bom? Gente, eu esqueci de falar pra vocês, essa semana a gente conseguiu chegar aos 46 mil! Sim, gente! Muito, muito, muito obrigada a todos vocês, tá? E vai deixando seu like, tá? Se inscrevendo no canal, porque, sim, gente, a gente conseguiu chegar aos 46 mil! Eu tô muito, 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 muito feliz, tá? Muito obrigada a todos vocês! Ative o sininho das notificações, porque aqui no canal sai vídeo todo sábado às 18 horas, que é muito importante você ficar por dentro de tudo, tá bom? Compartilha com todos os amigos pra ele ficar assim, gente, por dentro, assim como você, tá bom? Então, compartilha com todos eles, tá bom? Me sigam lá nas minhas redes sociais, que é o Instagram e o TikTok. O Instagram é k.eren e o TikTok é caroline__beatrix, tá bom? E, gente, vocês viram que esse vídeo é narrado, né? É o quadro de receitas aqui do canal, né? Cozinhando com a Kelly. E algumas receitas vão ser narradas, né? Eu vou trazer mais receitas pra vocês, né? Fáceis. E outras, né? Vão ser, tipo, estilo vlog, tá, gente? E, sério, gente, esse brigadeiro que eu vou ensinar pra vocês parece uma coisa fácil, mas, gente, ele é o melhor, muito bom, tá bom? Então, chega de relação e vamos pro vídeo! E, gente, vocês viram, né? Que eu tô toda desarrumada, né? Sem maquiagem nenhuma, com um coquezinho com o cabelo todo pra cima. Mas, gente, eu vou cozinhar, né? Então, não tem muito o que eu passar maquiagem, né? Mas, agora, né, gente, vamos começar a nossa receita que eu já enrolei demais. A gente vai precisar de uma latinha, né? Ou caixinha de leite condensado, tá, gente? A marca da sua preferência. Eu tô usando a moça, porque, pra mim, é a melhor marca de leite condensado que tem. Mas você pode usar, né, outra marca, tá bom? É... Uma manteiga, né? Um potinho de manteiga. Mas, gente, a gente não vai usar tudo isso, não. É só um pouquinho, tá? Porque eu acho, gente, brigadeiro melhor. Tá? Qualquer marca que eu tô mostrando aí, qualquer marca que você quiser, tá? Eu acho o brigadeiro melhor com manteiga. Mas, se você quiser fazer sem, aí vai da sua preferência. E, né, gente, é chocolatado. Tô usando o Nescau, tá? Pode ser qualquer marca. Aí vai de você também, tá? Eu prefiro o Nescau pra fazer brigadeiro, tá bom? Esses são os ingredientes. Agora, vamos pro modo de preparo. Aí, né, gente, você pega uma panelinha. Vocês estão vendo aí que tá a minha panela, né? Porque é aí que a gente vai fazer o nosso brigadeiro. Gente, se você for criança, toma muito, muito, muito cuidado, tá? Porque a gente vai mexer com o fogo. Então, toma muito, muito, muito cuidado. Pede ajuda pro seu responsável, tá? Minha mãe tava do lado, então tá sem perigo nenhum, tá? Gente, eu tô mostrando dois pra vocês porque eu vou fazer duas receitas. Como assim quero em duas receitas? Eu vou dobrar. Ao invés de ser um, eu vou fazer duas. Então, eu vou pôr duas caixinhas de leite condensado. Mas, você que vai fazer uma, obviamente, você vai ter que colocar uma caixinha, né, de leite condensado. E aí, eu tô abrindo a caixinha. A latinha, no caso. E aí, gente, depois que eu abri a latinha, vocês viram que é, tipo assim, um pouquinho complicado porque quando você abre, né, o leite condensado vai pra cima, tá? Então, não se assusta, isso é normal acontecer. Aí, eu despejei, né, as duas caixinhas, no caso, na panela. E aí, eu despejei, né, Pronto. Depois que eu pus as duas caixinhas de leite condensado na panela, como eu tô mostrando aí pra vocês, né, gente. Eu gosto, gente, de misturar o leite condensado assim, sabe? Sozinho mesmo, só o leite condensado. Porque, às vezes, a panela tá com alguma aguinha. Aí, eu gosto de misturar. Mas isso não é necessário, tá? Só se você quiser, tá bom? Depois, né, que eu mexi, a gente vai pro segundo passo, que é por a manteiga, né, gente. A manteiga é uma, tipo assim, pra uma latinha de leite condensado, é uma colher cheia, bem cheia, de manteiga. Como eu tô fazendo duas caixinhas, né, no caso, latinha, né, eu coloquei duas bem cheias, tá? Mas aí, você vai fazer com uma latinha só? Você coloca só uma. O próximo passo, né, gente, é pôr o Nescau, né, ou achocolatado, né? Eu cortei, porque o meu tava fechadinho, tá? E como eu falei, você pode usar, né, gente, outras marcas, né, de achocolatado. Depois que eu cortei, né, gente, eu pus, gente, seis colheres de achocolatado, né, no caso, Nescau. Por quê? Pra uma caixinha de leite condensado, são três colheres. Como eu dobrei a receita, né, eu pus seis. É muito importante lembrar que tem que ser bem cheia, tanta, né, a colher do achocolatado, quanto a da manteiga. Depois que eu pus tudo na panela, gente, eu peguei uma colher de pau. Por quê? Essas colheres aí, sabe, que eu tô mostrando pra vocês, essas de alumínio, né, elas vão esquentar e vão queimar a sua mão. Então, é muito importante ser colher de pau, tá? Eu prefiro, tá? Aí, eu misturei tudo, gente, que tava na panela, né, já tava bem pesada a panela, né, por conta de ter dobrado a receita, né. Eu misturei tudo, e já, já, quando eu for pro fogão, eu vou mostrar pra vocês, tá, por quê, né, eu vou falar pra vocês por que que eu tô fazendo dessa maneira, e vocês, já, já, vão entender. Depois de tudo bem misturadinho, né, gente, a gente vai pro fogão. Gente, olha como é que ficou bonito! Agora sim, né, eu vou pra parte mais importante, né, que tem que tomar mais cuidado. Gente, vocês viram, gente, que eu tô com a... o avental da Francielle, gente, da Menina Nerd? Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Se você ainda não assistiu, vai lá ver a série, né, que eu fiz aqui no canal, que tá muito legal. Agora sim, né, vocês tão vendo, né, que eu vou mexer o brigadeiro, né, e tem que tomar muito cuidado, tá, gente, pra não deixar queimar. É uma parte muito importante que você tem que ter toda a atenção. E agora, né, gente, eu vou explicar pra vocês por que que eu fiz dessa maneira, né, dessa maneira aí de misturar tudo pra depois ir pro fogo. Mas antes, eu queria falar pra vocês o porquê que eu não tô colocando música, né, quando eu tô narrando. É porque, gente, eu tenho medo, tipo, de eu colocar e a música ficar alta e vocês não me entenderem nada, entendeu? Então, não vou correr esse risco, tá bom? Agora sim, eu vou explicar pra vocês, né, gente, por que que eu fiz assim, de misturar tudo pra depois ir pro fogo. Gente, pra quem é iniciante, essa maneira é muito mais fácil e muito mais segura. Por quê? Não sei se vocês já viram, mas tem muita gente que gosta de derreter a manteiga pra depois pôr o leite condensado, pra assim, depois que misturar tudo, a manteiga com o leite condensado, pôr o achocolatado e todo aquele processo. Porém, gente, essa prática, eu acho que tem mais perigo de queimar. Então, pra quem é iniciante, é muito mais fácil, tipo, fazer, assim, tipo, misturar tudo pra depois ir pro fogo, entendeu? Porque aí não tem o risco de queimar, porque você vai ficar toda hora ali mexendo e vendo. Porque quando você faz assim, de pôr, derreter a manteiga e tudo mais, você vai ter que pegar os ingredientes. Então, você vai deixar o fogo sozinho, né, a panela lá com o fogo sozinho. Então, se você é iniciante, gente, faz dessa maneira, que eu ensinei aqui no vídeo pra vocês, tá? E aí, depois que você achar que você já tá, assim, pronto pra testar essa maneira de derreter a manteiga primeiro, você faz, tá? Aí você vê, gente, qual que você gosta mais, entendeu? Eu, gente, eu vou ser sincera pra vocês, eu não sinto nenhuma diferença quando derrete a manteiga primeiro e quando mistura. Por isso que eu faço assim, misturar tudo pra depois ir pro fogo. Porque além de ser uma prática, né, uma maneira, no caso, mais segura, não muda nada, né, gente? Então, tanto faz. Pra mim, é melhor assim porque é mais seguro. Mas aí, né, gente, vai de você. Às vezes você acha a diferença, né? Mas eu aconselho vocês a fazerem assim primeiro, tá? É muito importante também, tá, gente, você deixar, sabe, um pirex quando... Antes de você pôr no fogo. Porque aí, quando tiver já dando ponto, é só você, tipo, tirar a panela, né, e já jogar no pirex, tá? Então, é muito importante você fazer esse passo e, tipo, ajuda demais, tá? E é esse ponto aí, gente, olha, que precisa tá borbulhando, né, e raspando, sabe, você consegue ver um corredor no fundo. É esse ponto aí. E, gente, não tem segredo. É só você mexer, ter paciência, né, que aos poucos ele vai dando ponto. Quando começar a ficar aquele shrek, shrek, né, aquele barulhinho gostoso, né, que parece que tá alguma coisa raspando, sabe, já tá quase pronto. Já tá pegando ponto, mas ainda falta um pouco, tá? E esse aí, gente, é o ponto. Quando tá borbulhando você consegue ver, sabe, um corredor, sabe, dele soltinho na panela. É esse o ponto. E aí, quem tá despejando é a minha mãe, sabe, que ela quis despejar. Então, eu deixei, né, gente, porque ela tem mais prática. E aí, vocês estão vendo, gente, como é que ficou lindo. Aí, vocês me perguntam, ai, Karen, ainda tá mole. Gente, ele tá assim, porque ele tá quente. Mas vocês vão ver na hora que ele esfriar, tá? Fica muito, 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 muito bom. E ele fica firminho, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês uma dica pra vocês saberem que deu ponto, tá? Essa é a dica que eu queria dar pra vocês, gente. Tá vendo, ó? Se no finalzinho da panela, né, quando você despejar no pirex, tiver assim, é porque deu ponto e vai ficar desse jeito quando esfriar. Agora, é só você esperar de 10, né, ou 15 minutos pra ele dar uma esfriadinha pra depois você pôr na geladeira, tá, gente? Porque senão pode correr do pirex, meio que pode estourar, então é muito perigoso você pôr ele um pouquinho frio, não pôr direto na geladeira, tá, gente? E óbvio, né, como vocês estão vendo aí, né, eu tô rapando a panela, né, gente? Óbvio que tinha que ter isso, porque, né, é eu, né, gente? Eu adoro brigadeiro e deixe lá no meu Instagram qual o doce favorito de vocês. O meu já deu pra perceber, né, gente, que é brigadeiro. Amores, me desculpe a cara, a iluminação, tudo, mas, gente, eu vim finalizar o vídeo aqui pra vocês, porque o meu brigadeiro já tá lá na geladeira, né, como vocês viram, gente, tem que esperar de 10 a 15 minutos, né, pra esfriar um pouquinho pra depois você pôr na geladeira, porque senão pode correr o risco, né, gente, do pirex trincar, rachar, enfim, aí, né, gente, não dá muito bom. Aí, gente, o meu tá lá esfriando, tá? E ele demora um pouquinho, né, gente, pra esfriar e aí você tem que esperar, né, pra depois você enrolar, tá? Eu não vou mostrar essa parte pra vocês porque já tá quase na hora de eu postar o vídeo. Então, se eu for mostrar, né, gente, vai demorar, mas eu vou mostrar pra vocês amanhã aqui ou hoje também aqui nas histórias do YouTube, então acompanhem. Mas, né, como as histórias do YouTube somem e quem tiver vendo moto, quem tiver vendo esse vídeo, né, um ano, dois anos depois, ou mais, né, meses, enfim, eu vou dar uma dica. Vocês, depois que ele, tipo, dá o ponto, vocês vão untar sua mão com manteiga, tá? E aí você vai pegando de colherzinha, vai enrolando, aí você pode passar no granulado, no coco, né, que fica muito bom. E depois, se você quiser pôr na forminha, você pode. Ou, se você não quiser enrolar, gente, você come de colher, porque esse brigadeiro é pra comer de colher, né, mas também dá certo de enrolar. E se vocês, gente, quiserem que eu ensine o de micro-ondas, que eu também sei fazer, porém o de micro-ondas, gente, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque ainda corre o risco mais ainda de queimar, mas se vocês quiserem, eu ensino, tá? É só vocês deixarem bastante like. E, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe o like de vocês e se inscrevam no canal, tá bom? Depois, amanhã eu vou mostrar ou hoje ainda, como ficou e depois vocês me mandem como ficou o brigadeiro de vocês, tá bom? É fácil depois de enrolar e é isso, qualquer dúvida me chama lá no direct do Instagram, tá bom, gente? É isso, um beijão pra todos vocês, fui, tchau, tchau, até os próximos vídeos e desculpe a minha cara, o meu cabelo, tudo, tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo.